A gente traz a mensagem para elas, mas na verdade a gente é tocado pelo Espírito Santo também. Eu posso oferecer alguma coisa para ajudar elas, trazer algum benefício, nem que seja um abraço, nem que seja falar que Deus lhe abençoe, que Deus está com você. Teve início, eu costumo dizer, com um insight, com uma informação do Espírito Santo na mente, impressionando a mente do nosso primeiro diretor, Márcio Mittencourt, e o seu vice, que era o Éder Pola. Eles acataram essa ideia e foram, foi colocado para o grupo uma visitação aqui nessa clínica. E daí aconteceu a seguinte coisa, foi tão positivo, tanto para nós, quanto para as internas, quanto para a dona do estabelecimento aqui, que nós deveríamos voltar. E ficou estabelecido que nós voltaríamos no próximo mês. E assim ficou. A cada segundo sábado de cada mês, nós voltaríamos aqui com o motoclube. Nós temos a movimentação com o estudo bíblico e meditações intensas, né? São pessoas da nossa igreja ou de outras igrejas adventistas que estão dando sequência nesse trabalho missionário do motoclube, do MCA. E isso, na verdade, culminou com o batismo, como vocês viram aí, com o batismo das internas. São sete internas se batizando, né? Teve a Santa Ceia, primeira vez uma Santa Ceia aqui na clínica, né? Feita pelo pastor Evandro. E o importante é observar que, fora isso daí acontecendo, nós acompanhamos algumas internas, fora daqui quando elas recebem alta, né? E nós conseguimos acompanhá-las de uma certa forma ou deixá-las aos cuidados de outras igrejas em suas respectivas cidades ou estado. Todos os meses a gente vem, traz a mensagem musical, a mensagem espiritual para as meninas. E sempre que a gente consegue, a gente traz um evento diferente. Como, por exemplo, na semana passada, a gente fez um convite para o pessoal da ASA e a gente promoveu para elas um café da tarde. Então, sempre que a gente pode, a gente traz os convidados, aí tem um evento diferente. Na verdade, quando a gente faz esse trabalho, que a gente fala que a gente faz o trabalho e traz a mensagem para elas, mas, na verdade, a gente sai renovado daqui, né? Que a gente traz a mensagem para elas, mas, na verdade, a gente é tocado pelo Espírito Santo também. E a gente se apega em cada uma delas. A gente vê como filhas mesmo. Então, existe essa emoção por causa disso. Porque a gente vê que, através de todos nós que trazemos a palavra aqui, essas pessoas, elas estão entregando suas vidas a Jesus. Desde que o MCA começou a vir aqui na clínica, A mudança com as meninas foram imensas. Elas, agora, elas leem a Bíblia com frequência, todos os dias. Elas fazem culto manhã e noite. Elas têm curiosidade em conhecer a palavra do Senhor. Algumas, neste mês, agora de maio, pediram o batismo, foram batizadas. Nós fizemos uma festa muito linda. E esse interesse pela Bíblia, por conhecer a Deus, tem feito grande diferença na recuperação delas. Elas têm se transformado em mulheres melhores, mães melhores, filhas melhores. Elas têm buscado uma transformação de vida, da qual elas necessitam muito, para poderem voltar para os seus lares, para a sociedade. Então, o MCA tem feito grande diferença. E elas ficam muito felizes. Quando o MCA está aqui, todo segundo sábado do mês, elas ficam aguardando. Elas ficam, olha, segundo sábado eles estão aí, né? O pessoal do motoclube vem, né? Ficam assim, vem, estão todos aqui. Então, tem sido uma alegria para elas, muito grande. Faz uns seis meses que eu estou vindo aqui, com o pessoal do motoclube, para ajudar. Um convite da Jacira. E eu sinto privilegiada por estar aqui. E ver que todos nós passamos por dificuldades. E elas estão aqui tentando melhorar, aceitando a palavra. Eu pude presenciar o batismo que teve, acho que de algumas meninas que vieram aqui. E ver o quanto é emocionante a mudança de vida delas, o querer e saber que Deus é capaz de mudar e transformar cada um. Só querer. Isso foi uma pequena luz solta no cérebro de duas pessoas que, como eu disse, acataram a ideia do Espírito Santo e hoje nós estamos aqui. Ou seja, com o presente que Deus nos deu, que foram as motocicletas, fora o corpo físico, a saúde mental, estudo e tudo mais, nós estamos fazendo bom uso. A nossa meta é levar a palavra. E levar a palavra sobre duas rodas. Esse é o nosso ministério. Avante, MCA! A nossa meta é levar a palavra.